Se eu tô aqui de novo, acho que isso é sinal de que esse canal tá vingando, né? 2018 já começou, já deu a largada, vamos com fé, né? Porque 2017, muito complicado, difícil pra caramba, caos total. Foi o ano do cão, ano do cão não, ano do cão é esse aqui. É que segundo o oróscopo chinês, 2018 é o ano do cão, sim. Não o ano do chifrudo, o ano do cachorro. Deixa eu ver como é que fala feliz ano novo em chinês, ó. Em fevereiro, mas ainda dá pra falar feliz ano novo, né? Se tem um povo que é sábio, é o chinês, né? Afinal de contas, sabe quando começa o ano pra eles? 16 de fevereiro. E aqui no Brasil não tem essa história de que o ano só começa depois do carnaval? Os chineses pensaram nisso antes. Na verdade eu tô nesse momento assim, 2018, pra onde vamos? O que queremos? O que pensar? O que fazer? Tem que introjetar um pouco de misticismo, 2018. É importante também a gente aprender com os nossos erros do passado, né? No Lollapalooza de 2017, eu estava entrevistando um dos caras do Duran Duran. E aí eu passei a entrevista inteira chamando o Roger de John. Ou foi o contrário? Alguém aí sabe quem é o John, quem é o Roger? E nenhum cara me corrigiu, na verdade. Eu fui achincalhada nas redes sociais. Tirei uma lição muito importante dessa história. Na dúvida, chama de meu querido. Ou minha querida. Quer dizer, inglês é melhor ainda, né? My dear. 2018, o que esperar do ano do cão? Só racionalidade, não dá conta das coisas. Tá turvo isso aqui, gente. Você não tá me dando nada. É o ano da Copa? Não sei dizer quem vai ganhar. Das eleições? Eu também não sei quem vai ganhar. Aliás, eu não sei nem quem vai concorrer. Pelo menos eu tenho figurino, eu tenho bala de cristal. Ó. Outras informações muito relevantes pra toda a humanidade. Neste ano, teremos nova temporada do Lugar em Comum no ar. A partir de abril, na República Tcheca. E agora, previsões astrológicas para este ano. Vou começar pelo signo de Libra. Pra você de Libra, o ano promete muitas conquistas. É muito trabalho, mas pode ser que você seja demitido em muitas viagens. Pode ser que seja só uma viagem interior. E os outros signos de... Ai, gente, dane-se, né? Sou de Libra, eu tô feliz já. Tá ótimo. Eu vejo aqui que este canal vai bombar. Graças a vocês, inscrevam-se. E é isso. Fui. Ai, ai. Acabou, né? E o ano tá só começando. O ano só começa mesmo depois da Páscoa. Bom, mas aí nesse ano vai ter Copa? Tem as eleições? Bom, então vamos contar com 2019 mesmo. Porque esse ano, não sei o que vai dar.